Gente, o futebol está proibido, mas não vamos ficar sem futebol não. Já que não pode jogar, vamos pro videogame. Então hoje é dia de Rafa Tipos League, eu já tô com o troféu aqui, já tô com a bola também. E os controles, porque rapaziada, dá uma olhada lá, dá uma olhada no confronto. Vai ser a Jax contra o PSG e o participante do PSG vai ser o Felipe. Cola aí, Felipe. Salve. O Felipão vai representar o PSG e pelo time do Ajax eu vou chamar o Harrison, galera. Vou chamar o Harrison porque eu quero um jogo muito disputado e a galera de casa vai ter que deixar o like, se inscrever no canal e assistir o vídeo até o final. Tá preparado? Vou representar o Ajax, o time do David Nery, o time holandês, e hoje vai ter gol dele, hein? Vamos então pro videogame, vamos começar logo essa partida. Não, eu vou ganhar. Tem mais torcedor do Ajax do que o PSG no canal, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Se esse vídeo tiver muito like, que tal fazer uma competição da UEFA no videogame? É uma competição mesmo, toda organizada. UEFA top, pra ganhar o troféu, levar o troféu pra casa, né? Todo mundo deixa o like aí, hein, galera? Deixa o like. E vai começar o jogo, hein, pessoal? Vou até fazer um stories aqui pro Instagram. Se você ainda não segue eu e o Harrison, dá uma olhada lá, vai estar na descrição. Ó, vou fazer o stories aqui da partida, se liga. E começou! Ajax contra o PSG, um jogo épico. Volta aí na enquete quem que vai ganhar, hein? Lembrando que o Harrison tá jogando pelo Ajax e o Felipe pelo PSG. Beleza, galera. O stories foi feito aqui. É só você clicar na descrição e ir lá seguir nós pra você assistir. Vai lá, garotos. Manda um ver. Tá precisando de gols. Até agora não saiu nenhum gol. Os times estão muito travados. O PSG continuou pressionando. Será que o Felipe abriu o placar? Cruzamento na área e... Tá difícil, hein, jogador. Tá tenso aí. Vou pegar esse controle de sua mão e vou fazer um gol, hein? Em vez de cruzar, você cruza de letra. É o quê? Cruzou de letra. Jogador que tem... Ó, vai tomar um gol agora, hein? O Ajax vai fazer. Vai abrir o placar. Que ele torce pro Ajax aí, ó. Que eu vou fazer o gol. Eu quero fazer esse gol. Eu quero fazer esse gol. Olha só. Olha o Ajax indo pra cima. Não deu em nada ainda. Roubou. Faz o gol. Faz o gol. Beleza. 1 a 0 com o Ajax. E é gol do Ajax. Comemoração 1 a 0. É isso aí, ó. Vamos que vamos, PSG. Vacilou. A gente fez o gol contra o ataque. Vacilou é gol. Vacilou é gol. Olha esse. Cruzamento. Baixo. A zaga. Vacilou. Perdeu. E eu consegui fazer um acerto. Olha, Felipe. Eu já falei, moço. Você não sabe fazer saída de bola. Você rouba a bola. Entrega a bola. Igual aconteceu hoje mais cedo. Olha. O jogo não voltou, hein. Vai terminar o primeiro tempo. Eu vou fazer mais um gol. Primeiro tempo. Fazer mais um gol. Olha. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Você está ali? Você está ali, velho? Cuidado com o pênalti. Fim de primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. 1x0 para a equipe do Ajax. E assim, nesse exato momento do vídeo, eu quero saber, galerinha de casa, quem será que vence? Vai virar? Vai virar? Vai não. Eu vou fazer mais três gols no segundo tempo. Agora eu vou para cima. Vai ficar sem reação, velho? Não vai nada, Fih. Esse cara vai nem clicar. Vai nem clicar. Se não está nem chutando para o gol. Ô, galera. Deixa eu falar com vocês. O Ajax é um time que é forte. Tem o David Neves. Eu tenho que fazer um gol com esse jogador ainda. Vamos para o segundo tempo? Rola a bola. Segundo tempo dessa partida de UEFA Champions League. E o Ajax está querendo mais um bom brampio ao placar. No momento, está de 1x0. Boa. A bola é vermelha, então dá para enxergar direito, hein? Para onde ela vai passando ali. Cruza, mano. Cruza. Faz o cruzamento. Nossa, horrível. Cruzamento. Foi mal para caramba. O que é isso, jogador? Jogador no cubiciou. Jogador no cubiciou. Ó. Agora vai sair mais um gol. Vai sair mais um. Olha, Ajax. Olha, Ajax. O Ajax tem poucos jogadores habilidosos, mas... É um time muito bom. Contra-ataque do PSG e do Brasil com o Neymar Júnior. Será que vai sair alguma jogada? Cruzamento na área. E temos um empate. Empate? E o jogo está empatado. Eu falei. Empatou, hein? Ah, oi. De Maria. De Maria? De Maria. Pão replay para a gente ver. Pão replay. Torcida do PSG gostou desse lance, viu? Agora eles gostaram. Agora sim, eles gostaram. Demorou, né? Não pode terminar empatado, porque o nosso time tem que vencer essa disputa aqui e classificar. E olha o time do Ajax. David Neres. Vai fazer. Olha o David Neres. Cortou. Fez um gol. Nossa. O goleiro tirou. Quase que foi um golaço, hein? Ia ser um golaço, só que o goleiro tirou, mano. Quase que foi gol. Eu não vou desistir, não. Vou ir para cima até fazer esse gol. Até fazer esse gol. Uh. Belo corte. Acabou o teste passado. Vai, Ajax. Falta pouco para acabar o jogo e o Ajax está pressionando bastante o time do PSG. Mas agora tem reação. Tem reação vindo. Cavani com a bola. Fez o passe para o Neymar Júnior. Neymar Júnior foi. O que ele vai arrumar? Cruzamento. Muito ruim isso daí. Não, não foi legal isso daí, tropa. Nossa, que jogada. O cara adiantou a bola, não tocou. 83 minutos e até agora está dando empate. O time da Ajax tentou fazer alguma coisa ali, mas... É escanteio. Vamos para o escanteio. Quem sabe agora. O jogo não pode ir para a prorrogação não. Quem sabe agora quem sobe e a bola passa por todo mundo. O tempo está acabando. O jogo está empatado. E todo mundo quer ver gols. A galera quer ver muitos gols aí. Lançamento para o Neymar. E assim acaba o jogo. 1x1, galera. Que jogo feio, não é? 1x1, empate. O que você tem a dizer desse 1x1 aí? Foi difícil, né? O resto também joga bem. Só que o jogador também jogou todas as coisas. É, a gente errou muitos gols, né? A culpa não é do jogador, não. Porque você controla o jogador. Olha o controle aí. Olha o jogador aí. O Neymar não corre. O Neymar não corre. Não. Porque você não manda ele correr. Eu quero ver pênalti, tá? Vai ser pênalti. Vai ser penalidade. Vai ser pênalti. O empate acaba levando o jogo para a disputa de pênaltis aqui. Tem que sair o vencedor. Vamos lá, galera. Organiza seus batedores aí. E vai começar. Calma aí, calma aí, calma aí. Como é que é a disputa clássica? Mesmo esconder nos controles? Tem que esconder. O meu, a gente está aqui já. Embaixo da camisa já, tá ligado? Escondendo os controles. Todo mundo escondendo os controles. Vamos lá para a primeira cobrança. Quem esconde o controle quando vai bater pênalti? Me avisa. Ó. Primeiro tá lá. Guardei. Primeiro eu guardei. Um milho. Achei que ele está no meio. Sabe mexer o goleiro? Não. Achei que ele está no meio. Você vai chutar aqui, olha. O meu goleiro já apontou. Onde é que você vai chutar? Ó. Gol. Toma lá. Muito fraco. Fraco. Então pega essa aqui do Neres, ó. Ó o tapinha. Ó o tapinha com habilidade. Ó o tapinha. Ah não. Que golaço. Ó o craque. O controle escondido. O craque deu o de Neres e fez o dedo. Que golaço. Felipe vai chutar aqui. O meu goleiro já apontou o lado que vai chutar. Ih. Isolou. Nossa. Pega não. Pega não, filho. É. Vamos tentar. Essa disputa está cerrada, hein. Essa disputa está cerrada. Só tem um vencedor. Agora vocês resolvem fazer os gols, né. Achei que está aqui, Cavana. Aqui, ó. Aqui para o papai. Aqui para o papai. Então pega lá. Ah, está bonito de vez. Vai ficar para o último pênalti. Eu vou defender o pênalti do Neymar. Do craque Ney. Ó. Esse aqui ele não pega, não. E esse ele não pega. Uh. Nossa, bate bem demais. O Neymar é o próximo. Felipe. Eu senti aqui o seu chutar. Botei até a palma aqui. Não, velho. Todo mundo fazendo gol. Último pênalti é decisivo. Na última cobrança. Não pode errar. Oh. Ai, pênalti decisivo. Pênalti decisivo, Neymar Júnior. Vai, Neymar. Aqui, Neymar. Aqui. Aqui, Neymar. Mas eu sei que ele vai estar ali, mano. Peguei o último pênalti. Olha lá. Onde está? Errou. Errou, meu. Mano, eu estou muito impressionado. Eu consegui defender o pênalti do Neymar. E trazer a vitória para o time. Errou. Já. Galera, dá para acreditar. Eu defendi o pênalti do Neymar aqui no videogame. O Neymar é o melhor cobrador de pênalti que tem no pênalti. Sério. Ele só jogou o fino. E você, Felipe? Guam, guam, guam. Muito fraco. Eu estou ganhando o Neymar no pênalti. Não, muito fraco. Sem desculpas. Boa, consegui defender. E se você de casa gostou bastante desse tipo de vídeo, deixe o seu like. Se inscreve no canal porque pretendemos fazer uma competição muito legal da UFC Champions League. Valeu e até o próximo vídeo. Vamos lá.